Mata, mata em equipe Porra, eu vou por trás e o cara me pega por trás, não tá legal isso, não tá funcionando Opa, 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 deixa eu me situar aqui Cara, impressionante como nesse mapinha eu não consigo ir bem Deve ter alguma cabeça de cavalo enterrada nessa porra aqui Enfim Uh, capiroto, minha mira não sobe Ah, se ferrar, pião Pô, quando o cara apareceu na minha frente eu tava olhando pro mapa, olha que bosta Olha que bosta Porra, esses viados não tá aparecendo no meu mapa? Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada Olha onde é que o viado tava, velho Câmpere, maldito Bom, deixa eu dar a volta porque só não tem ali, né, tem outros lugares também Pô, cara, eu já tava atirando no cara, velho, antes do cara me acertar Porra Porra, bicho Cara, eu não acertei nenhum tiro nele, nenhum Porra, assistência vai se fuder Não, não, assistência não Vai se fuder Porra Pô Porra Pô 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 Não, não Não, não Aeronave aliada no ar Assistências por um ar Bang 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 Pô Pegar a bala do caramba desse cara aqui, por favor, por favor Beleza, beleza, beleza Ai, velho, não marcou esse cara Que bosta Nossa, agora eu Sei lá o nome desse negócio e eu e vi Porra, me trollou, legal Morre, demônio, morre, capiruto Morre, capiruto, não morreu, capiruto Fui eu que morri de capiruto Apesar de não estar jogando tão bem, mas essa partidinha está gostosa de jogar, velho Total frenesi Ai Sai, sai, sai Nosso vant está no ar Arroa, garotos Não, era minha kill, era minha kill Puta que pariu Caraca Pô, Nero XP, você roubou minha kill, hein Sacanagem, velho Pô, agora meu headset não está falando com esse cara Ei, zoeira Estou falando que esse jogo está me trollando Cara, deixa eu criar uma classe aqui com essa aqui para a gente testar ela Ele é bom, para falar com ele é bom, só que ele é pequeno demais, eu não gosto de ver já foi exposto Dá demais Vamos lá que tem aquela borrachinha que pega até o meu ouvido Vamos testar essa criancinha aqui Não gosto da Atlas É aqui que a gente pega Eu encontrei uma loja, andei pra caramba Vou pegar essa bala aqui mesmo Obviamente não tem nada Nossa bala eu nem joguei praticamente Eu consigo Eu consigo Eu cortei o cabo Eu consigo Ah, tá, consigo Cagou Vou tirar essa granadinha, deixa eu botar aqui um outro perk Vou jogar um 3, vou jogar um ghost aí Ah, esse aqui ajuda Ele joga é bom Nossa, o cara falando que ghost é bom, velho É um completo doente É um completo doente É um completo doente Perdoe o pai, ele não sabe o que fala Não sabe o que fala Não sabe o positivo direto, a gente não sabe o que é gratuito nessa porra Agora O destaque do cara é engraçado, hein mano Olha, tem mais de nós É, o West West, pera, eu vou bater esse vídeo na Rádio Line Na Rádio Line vai chegar bom também É, tô vendo os caras falando aqui do Battlefield Hardline Esse é um joguinho que vai estar bem legal também de jogar Acho que eu vou do Snip, né Vamo lá, SN6 Mata, mata em equipe Prepare-se, Sentinão É hora de mostrar como o nível superior ao pé Bom, acho que o hipfire dela deve ser um negócio sensacional, né Tô recuperar aqui do Snip Ó, 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 ó Perdemos a vantagem Nossa, sobe demais Não, não Não, não Não, não Obrigado aí Obrigado aí, quem me salvou Ai, não salvou Salvou, mas não salvou Vai, anti-inimigo no ar Ah, gostou, garoto? Não, não Não, não Caralho, você viu isso? O ano que ela terminou O ano que ela demorou Um ano, um ano, um ano Pra recarregar, mano Caralho, que vontade de morrer Morrer o hipfire dela também Morrer o hipfire dela também é bonzinho, hein Sabe nem de onde veio o tiro, hein, peão Ah Nossa, velho Ela, de longe, ela é fraca, né, cara Pela quantidade de tiro ali que eu acertei no cara Tinha que ter matado Tinha obrigação de ter matado Gosto de ter matado Quero você, garoto Chamamos a liderança Obrigado em quem me salvou viu Ai mano Caralho o cara nasceu exatamente Atrás de mim Essa é uma falhazinha Do respawn ai Pena que eu estou jogando a uma e meia da manha Minha mulher e meu filho estão dormindo E eu não posso xingar O cara fez a limpa ali em O cara fez a limpa Puta velho Estamos perdendo Ela tinha que ter um que recarrega rápido Isso me atrapalha bastante Nossa que isso Precisar essa porra só para zoar a gente Olha que o barbudão é esperto mano Vai de inimigo no ar Ninguém consegue tirar se botar a mão no chão não Olha onde é que papai vai ficar E eu vou pegar ele na cena aqui ó Olha como é que o barbudão é esperto mano Olha como é que o barbudão é esperto mano Nossa o barbudão é esperto mas é ruim de mira A tática foi excelente né Esse barbudão é esperto Esse barbudão é esperto não Ah morreu já Holy shit man Holy 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 Morre garoto Que resgira Sei lá mas eu gosto mais De jogar dele a original O cara ta nem jogado vez Não gosto até que jogo mesmo Mó screen Vapor Enemigo no ar Tá Tem um lá voz Cadê o Capiroto? Cadê? Cadê, Cadê? Obrigado quem me salvou porque eu fiquei vendido nessa Ó o cara marcado, ó o cara marcado Recarrega mano, recarrega mano Caralho 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 Cara a salminha me faz A salminha me faz nervoso velho Ô bichinha Ah perdemos cara, caramba que pecado Ah, deixa eu ver aqui como é que eu fui porque eu não tenho a menor ideia 16, 12 é razoável, tô positivo, tá bom Bom galera, então é isso, a gameplay vai ficando por aqui Muito obrigado a todos que assistiram Se vocês gostaram e não se esqueçam de deixar o seu like se gostei Favorita o vídeo se gostarem mais ainda A gente se vê aqui no próximo vídeo de Call of Duty Advanced Warfare Muito obrigado, valeu, falou